60 mil é quanto vale o meu silêncio. Ou você duvida que ele esteja valendo ouro? Afinal, a Isabelzinha não vai gostar nada de saber que a mamãe dela, na verdade, é uma ladra de criança. E que ela mesma foi roubada da mãe verdadeira. Olha aqui. A mãe da Isabel sou eu. Eu a criei com amor, de educação, carinho. Esse tempo todo era eu que estava lá. Quem que é mais mãe? A outra? Só porque botou no pulo. Eu peguei um bebezinho subnutrido. Hoje a Isabel é uma mulher linda, inteligente, bem educada, feliz. Ela pode ter saído da outra. Mas agora ela é minha. Ela é minha, tá entendendo? Minha. E mulher nenhuma vai me dizer que é mãe da minha filha. Pois essa mulher aqui vai dizer que você não é mulher. Pois eu vou ficar plantada aqui na tua sala esperando tua filha voltar da rua. E vou contar tudo que eu sei do passado dela. Eu vou dizer que é mentira. E ela não vai acreditar numa piranha desclassificada feito você. Pode até não acreditar na hora, mas depois, né? Ainda mais se eu disser pra ela, Ô, Belzinha, resolve essa história de uma vez por todas. Faz um teste de DNA. A Isabel é sangue do meu sangue. Vai ficar maluca, mulher. Não fala besteira. O teste de DNA vai dizer outra coisa. Pelo amor de Deus. Dianani, minha amiga. Pelos velhos tempos. Pelo amor de Deus. Agora é sua amiga, é. Resolveu lembrar dos velhos tempos. Pelo amor de Deus. Dianani, eu te suplico. Não fala nada. Pelo amor de Deus. Eu te suplico. Mas parece que ainda não foi no banco, não? Não. Não. Eu tô procurando a pedra do meu anel que caiu, meu Deus do céu. Deixa pra lá. Depois eu procuro. Vamos pro banco, então? Afinal, você resolveu me emprestar a grana? Vai quebrar esse galhão pra sua amiga velha de guerra? Claro. Claro. Amiga pra essas coisas? Não é mesmo? Tchau, Claudinha. Vamos pro banco. Vamos. O que foi? Nada. Ô mãe, sou eu. Não. Isabelzinha. Abre. Abre, Nazaré. O que é? Isabelzinha. Sou eu. E aí, filho? O que é que você tá fazendo em casa essa hora? Deixa eu te ver direito, menina. Vem aqui. Mas como tá linda minha, tem mais a cara da mãe. Nossa. Nazaré é você escrita. Ninguém acha, sabia. Mas ninguém acha. Que coisa engraçada, né? Que coisa engraçada, né? Isabelzinha não ficou uma moça tão alta porque nós jurávamos que você ia ser uma jogadora de basquete. É porque a barriga da tua mãe parecia até postiça de tão grande menina. É. Ainda bem que a Nasa sempre foi larguinha, não é? E recém-nascida. Não. A gente olhava pra Nasa e dizia, essa menina não saiu de você. É. Porque você parecia que já tinha até, o quê? Uns dois meses. É. Aliás, você nasceu de dez meses, sabia? Tua mãe não te contou. Você já tinha cabelo, unha, sapato. Vamos pro banco agora. Senão é capaz do banco fechar. Você me conheceu bebezinha? Claro. Não sabe quem eu sou? Tia de Genane. A melhor amiga da sua mãe. Puxa vida, Nasa. Você nunca falou de mim pra Isabelzinha? Minha mãe nunca fala dos tempos de solteiro. É que a minha vida começou praticamente com o Zeca. Uma ingrata mesmo. Mas vamos pro banco antes que ele feche. Tchau, minha linda. Aliás, minhas lindas. Vamos. Da onde minha mãe tirou essa louca? Você reparou como ela tava nervosa? A minha mãe? Eu notei sim. Essa mulher tava pedindo dinheiro emprestado pra ela. Ah, então foi isso, né? Minha mãe deve ter ficado sem jeito de dizer não. Você não tinha que estar no trabalho? Passei meio mal. Ô, quer que eu faça um chazinho de bão? Não, Claudinha não precisa. Vai, obrigada. Olha, eu tive uma conversa definitiva com o Alberto. Acho que dessa vez ele vai desencarnar. Me disseram que você tava contra a pessoa. Um tal de Leandro. Isso é verdade, Bela? Que isso? Quem te falou isso? O Beco? Ah, não foi ele assim, diretamente. Mas foi. Foi. O Leandro é só um novo amigo. Só isso, tá, Claudinha? Tchau. Tchau. Tchau.